Em mais um episódio da série Piauí que dá gosto, vamos conhecer a história de uma família que vive no assentamento Lembrada, em Autos, e que há mais de sete anos começou a investir na produção e comercialização do capote, ave também conhecida como galinha d'Angola. A iguaria faz sucesso entre os piauienses. Vamos acompanhar. Piauí que dá gosto. Oferecimento. Maratá Nutrição Animal. A escolha certa para o seu rebanho. Ir ao Piauí e não comer capote é como ir ao Vaticano e não conhecer o Papa. A ave, mais conhecida como galinha d'Angola, possui uma penugem preta com bolinhas brancas, é bem arisca e produz um canto muito característico. Símbolo piauiense, o animal tem até mesmo um bloco de carnaval com seu nome, o capote da madrugada. No interior, a criação de capotes muda a realidade de pessoas que vivem da produção rural. A família Chaves mora no assentamento Lembrada, em Autos, há cerca de 20 anos. E a Sete começou a investir na venda da ave. Começamos com a estrutura pequena, né, de 200 aves. E aí, com as 200 aves que a gente colocou, a gente foi vendo que o desenvolvimento, o mercado aceitava, a mercadoria. A gente começou a aumentar e expandir, a crescer o escritório, né. Então, a gente produz e leva direto para o consumidor, né. A mercadoria que sai, né, diretamente do produtor para o consumidor. E aí, com isso, a gente teve esse aumento de aves e de suínos, né. Bom, sobre o manejo, a produção, nós trabalhamos em família, né. Nós somos seis, eu com a minha esposa, mais dois filhos, mais duas noras. Isso aí é feito o trabalho do dia a dia, do manejo, né. E assim, quando a gente sai para as vendas, fica alguém na mão de obra, no trabalho, né. A gente consegue tirar o sustento, né, da gente. Através daqui, nós conseguimos formar os filhos, né. Somos dois filhos, né. Fomos formados em zootecnia, né. Até aqui em água pecuária também, né. E, por último, o outro que está fazendo também veterinário. Então, isso aí tudo é uma parceria que a gente vem montando em família, né. O que começou com uma pequena produção dentro da agricultura familiar, hoje cresceu e conta com mais de 5 mil animais. Aqui atrás de mim está o berçário, com 1.200 capotes, que contam com o sistema de aquecimento, ração produzida aqui na propriedade e os bebedouros. Tudo propício para que eles cresçam saudáveis e passem para a fase de engorda. Você está vendo aqui, esse aqui hoje, eles estão com oito dias de nascido, né. Que a gente recebeu eles. E aqui a gente tem o berçáriozinho, né. Quando ele chega, essa área aqui, ela é toda isolada, não pode entrar vento. Não pode ter frio e nem calor para ele, tem que ser uma temperatura normal, né. Esses refeitores, né, que estão aqui, que você está vendo aqui, a gente tem que ter o manejo também dos refeitores. Se tiver frio, a gente baixa. Se tiver calor para eles, eles correm para o pé da parede. A gente tem que levantar o refeitores para eles poderem vir para o bebedouro e para a água, né, para a comida, né. E aí, essa área que a gente está aqui agora, nós estamos inaugurando ela com o primeiro lote, né. Você está vendo, está em fase de acabamento até. Os bebedouros ainda foram instalados todos. É o que vai ser agora no Nipz, né. Não vai ser mais pendurado, vai ser no cano, no Nipz. O sistema todo é esse, a gente está piorando, a gente está aumentando a estrutura para eles, né. Tanto foi esse galpão aqui, que ele é para mil, temos o outro lado que é também para mil, são para dois mil. Na verdade, vai pegar dois mil e quatrocentos aves, né. E a tendência é fazer mais do lado, né. Temos espaço também na frente para fazer. E a cada passo que a gente dá é tentando melhorar as estruturas e aumentando também. Os produtores aproveitam tudo. As penas viram adubo, os ovos são vendidos. E as aves também são comercializadas, tanto em feirinhas verdes, quanto em restaurantes. Nós abatemos ele, né. Aí tivemos a ideia de fazer a embalagem a vácuo, né, porque a durabilidade é maior do que ela na embalagem normal. Então, depois que a gente começou a usar na embalagem a vácuo, os pedidos aumentaram, né. A nossa clientela aumentou muito. E é isso, a gente está cada vez crescendo mais, né. Nós passamos a semana aqui, né, e a gente faz as vendas pelo WhatsApp, né. E a gente tira um dia da semana para fazer as entregas em Teresina. Dependendo da demanda, a gente vai duas, três vezes em Teresina fazer as entregas. E fora isso, a gente participa também duas feiras. O capote já é tradição no Piauí. Seja ele no frito, misturado com arroz ou até mesmo ao molho, atrai olhares tanto dos piauienses quanto quem vem de fora visitar. E o sabor é tão marcante que já virou atração principal em restaurantes. São quatro restaurantes, por enquanto. Toda semana. Toda semana. E tem também supermercado. Conta pra gente um pouquinho sobre como que o capote, ele acaba sendo aproveitado pelas famílias, pelos restaurantes. Eles fazem a Maria Isabel, né, faz ele frito, faz ele ao molho. O capote é forte mesmo, mas é a Maria Isabel mesmo, né, que a tradição mesmo é a Maria Isabel de capote. Se comer uma vez, vai querer comer sempre, porque é muito gostoso. Tchau! Olha que realmente deu gosto. Eu concordo com a nossa entrevistada quando ela disse, quem come uma vez vai querer comer sempre. É uma delícia o nosso...